Música 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 recebendo, buscando o cruzamento, a bola passa na boca no gol, não sabe não, hein? Agora é que vai sair em lateral. Ô, Lucas, olha, o Botafogo tem que tomar muito cuidado a carteira de agora, porque depois dos 30 minutos do primeiro tempo, a equipe já sofreu oito gols. Aquele atlete. O Botafogo vai tentar sair na roupa de bola. Relançamento na direção do Vítor, se não for o gol, se não for o atlete, o Botafogo vai lançar no goleiro, pegou a bola de jogo! O Botafogo vai lançar no goleiro, pegou a bola de jogo, pegou a bola de jogo! O Botafogo vai lançar no botafogo, desbantando o Vítor Sennais! Na saída do Vítor, o Botafogo chegou a tocar a bola, vai lançar no cantinho esquerdo! Primeiro minuto do outro no tempo, o Botafogo faz o segundo! Dois para o Botafogo, o Vítor Sennais, o Botafogo! Um, Botafogo! Teto e para o meio, para fechar por ali! Para o Fernandes! Teto! Teto! O Joutor! Olha o Sulga! Vamos dar espaço para o Botafogo! Ele prefere fazer uma saída para o Botafogo! De condição legal, cruzamento! É para o Sulga! O Joutor! 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 É saída do Joutor! Mas ele fez o cruzamento, o assistente não marcou nada e Joutor! O Joutor! Aos 12 minutos, o jogo do futebol no péssico imparta de novo! O Joutor! O Joutor! O Joutor! o 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